O ponto principal de desafio e de complexidade do projeto que temos na Acbrito, na marca Closport, é levá-la para um patamar de luxo, nicho internacional. Tudo coisas difíceis de conjugar. O esforço internacional requer meios, requer meios humanos, requer meios financeiros e requer sobretudo o atrevimento e a ambição de sermos capazes de executar um plano que tem muito maior risco do que um plano que implica apenas ficar em casa e ser relativamente competentes a nível doméstico ou a nível nacional. Portanto, o grande desafio que temos é conseguir internacionalizar a marca neste patamar altamente competitivo, começando pelo mercado mais maduro, com maior maturidade que pode existir, que é os Estados Unidos. Os maiores desafios são inovação, temos que encontrar por um lado sempre produtos novos dentro da área onde trabalhamos para poder continuar a crescer a empresa. é continuar a encontrar as melhores pessoas. O nosso capital humano tem sido uma das chaves do nosso sucesso e devemos estar sempre atentos e sempre à procura dos melhores profissionais em cada uma das áreas. Eu diria que quer a inovação, quer a captação de novos talentos, quer também novos clientes, isso também é fundamental para o nosso negócio e para o nosso crescimento, eu diria que na ordem inversa, primeiro clientes, depois pessoas, depois inovar o nosso negócio, serão as três áreas mais importantes onde teremos que apostar nos próximos anos. Eu não queria bater na tecla, mas tenho que bater, é as burocracias do Estado. O Estado encrava muito sobre a burocracia, a máquina. Eu vou lhe dar um exemplo, nós vamos inaugurar uma cantina em prédio de coura, que investimos lá cerca de 60 mil contos, portanto 300 mil euros e ainda não conseguimos abri-la porque as burocracias não foram todas ultrapassadas, já há mais de mês e meio que a cantina está pronta e ainda não a conseguimos abrir por causa das burocracias todas. Uma cantina de raiz, feita de propósito, com prédio, tudo feito de propósito, de raiz. Ainda não conseguimos abri-la por causa das burocracias, portanto é o exemplo que eu tenho mais recente. As eras são sempre novas, porque a evolução do mundo não é, não é, é contínua, portanto as coisas são contínuas, portanto esta era nova, há 20 anos era outra que era nova, é sempre, é sempre contínua. Eu acho que o maior desafio tem a ver com as pessoas, a grande diferença nas empresas tem a ver, tem a ver com as pessoas, é ter os colaboradores certos que permitam fazer, por um lado, definir as estratégias da empresa e depois fazer acontecer essas estratégias como previsto e como se pretende no início. Em primeiro lugar, o Conselho Diretivo considera que este tipo de eventos são da maior relevância e da maior importância, não é, portanto além das atividades académicas, propriamente e das atividades em sala de aula, pensamos que este tipo de eventos e esta participação de gestores, não é, portanto trazer o mundo empresarial para partilhar experiências com os alunos, com toda a comunidade académica, pensamos que é da máxima relevância e portanto tendo em conta também os convidados, não é, que estiveram presentes neste evento, pensamos que é da maior relevância e estamos muitíssimo satisfeitos com os resultados e com também com a participação, com a adesão de alunos e professores ao evento, também nos parece um aspecto muito positivo a salientar. Penso que sim, portanto, iremos certamente falar nisso na direção, não é, e com os elementos da comissão organizadora, mas pensamos que este é efetivamente um evento para ter uma segunda, uma terceira, uma quarta edições, enfim, continuar, não é, acho que sim, faz todo sentido.